Culpa das amigas, net fraca, que incêndio bom Não vejo baixo, amiga, que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas barulhas Toma, toma Prepara, moleque, o balão vai começar O não deu valor e agora vai se estrepar Provece um amigo boa Tu vai querer jogar Provece um amigo boa Que o amado pode desc contar Provece um amigo boa Provece um amigo boa Tu vai querer jogar